Música Nossa senhora Que porra é essa aqui que você postou O que? Que desgrama é essa aqui O que cara? Que merda é essa aqui Salve salve família tudo bem com vocês Tranquilidade começando mais um vídeo No meu canal lindo gostoso E maravilhoso se você é novo por aqui Não é inscrito no meu canal ainda rapaziada Não perca tempo mano Se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho Inscrito inscreva-se tá ligado Vai abrir o sininho de notificações rapaziada Vocês ativam para todos E mano nesse exato momento mano geral Deixa o like aí rapaziada Porque mano o vídeo de hoje vai ser uma loucura Tô aqui com meu irmão ele tá aqui comigo Dá um salve pai É o seguinte rapaziada A Thalita não tá aqui agora nesse momento certo Ela tá na casa dela mas daqui mais ou menos Uma hora uma hora e pouco ela vai tá aqui em casa Certo rapaziada O que que eu vou fazer o que que eu vou aprontar Fala pro pai Ó é o seguinte tropa Vou pegar meu celular tá ligado Vou pegar meu celular e vou postar que eu estou solteiro no meu instagram Tá ligado Vou colocar uma frase assim ó Estou solteiro Quando a Thalita estiver aqui tá ligado Mano quando ela olhar meus stories Mano que ela ver que eu postei que eu tô solteiro Eu acho que ela vai ficar louca tá ligado Ela vai falar mano Que isso tá ligado E tipo mano eu vou falar Nem sei o que que eu vou falar tá ligado Só sei que eu vou inventar a maior coisa Falar ah mano Minhas visualizações lá dos stories tinham caído Sei lá E eu quis postar que eu tô solteiro mesmo tá ligado Tipo pra me ganhar mais views Esses bagulhos tá ligado Mas nada a ver mano Aí ela vai ficar meia pá tá ligado E eu não vou apagar Eu não vou apagar Vou deixar lá até ela ficar maluca E sei lá mano O que que ela pode fazer E o que que eu posso fazer também tá ligado Tá sei lá fazer o que Fala a verdade Vai ficar solteiro de verdade Será mano Papo correto mano Mano já pensou ela terminar comigo de verdade Porque eu postei que eu tô solteiro Porque ela não vai entender nada mano E eu vou postar lá no meu Instagram Quem quiser ver mano Já corre mano No meu Instagram tá ligado Tá aqui ó O link tá na descrição tá ligado Primeiro link mano Me segue muito tá ligado O Instagram dela também vai tá aí Mas se você me seguir Você já vai seguir ela Tá ligado mano Vai lá trova Pra vocês verem Ó se liga só Vou mostrar até aqui pra vocês mano Pega a visão Aqui ó meu Instagram tá ligado Se liga trova Ó os seguidores aí Mano eu vou postar aqui nos stories Tá ligado Que eu tô solteiro mano Vou postar tá ligado O bagulho vai ser louco Vou postar que eu tô solteiro Ih mano Ó Vai lá Vai lá pra vocês verem Tá ligado Quando ela chegar Eu mostro tudo pra vocês Vai tá aí o Ender Que pedindo que tá fazendo Alguma parada Jogando Free Fire Não sei o que a gente vai tá fazendo Então sei que eu vou postar Estou solteiro Família É o seguinte A Thalita chegou Ela tá lá no quarto mano Deitada E tava ali ó A gente tava jogando Free Fire Tá ligado E agora a gente parou É o seguinte mano Agora eu vou lá no quarto Ver o que ela tá fazendo E tu vai pegar a câmera Tá ligado Vai vir filmando escondido Tá ligado Só de cantinho assim Pra ela não perceber Eu vou ver o que ela tá fazendo Se ela tiver mexendo no Instagram Eu vou postar que eu tô solteiro agora Tá ligado Família é o seguinte mano Não esquece de deixar o like Muito 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 like Tá ligado Agora eu tô aqui ó Tá ligado Não sei não Eu vou voltar a postar mais aqui. Espera aí, velho. Vai botar uma mão. Por que será que estão caindo? Sei não. Aí, tropa. Esse é o momento. Vou posicionar a câmera e vou postar que eu tô solteira no Instagram. Família, colhe no meu Instagram. Me segue muito. Família, vou postar que eu tô solteira agora. Aí, família, acabei de postar. Estou solteira. Vou deixar o print aí, como eu postei, tá ligado? Gabigol meteu dois gols ontem, velho. Ô, Léo. Nossa senhora. Que porra é essa aqui que você postou? O quê? Que desgrama é essa aqui? O quê, cara? O quê, o quê? Oxi. Que merda é essa aqui? Vamos lá, que eu vi. Estou falando com você. Olha aqui, eu não quero saber não. Que merda é essa aqui? O quê que foi, cara? Você tá solteira, Leandro? Por quê? Você tá solteira, me responde. Por quê, cara? Por que você postou que você tá solteira? Ué, mano. Eu não falei pra você que as views do meu coisa da rua. Eu tô tentando de visualização. Por que você postou que você tá solteira? Botei pra dar enganjamento, cara. Isso é outro. Nada a ver, né? Eu abrigo tudo com tudo, né, velho? Anda, Leandro. Eu não tô brincando. Fala. Oxi, amor. Que merda é essa? Você quer ficar solteira? Você quer ficar solteira? Eu mando com você. Você quer ficar solteiro? Eu não quero, não, cara. E por que você postou que você tá solteira? Eu tô falando com você, Leandro. Por que você postou isso? Eu postei pra dar enganjamento. Daqui a pouco, depois... Deixa eu ir. Deixa o caralho. Adore a meta que você tá postada. Você tá postada, você fica louco? Ué? Apaga. Apaga o quê? Apaga. Por quê? Você tá solteira? Não. Porque se você tiver solteira, você me avisa que eu também quero ficar. Você quer ficar? Eu quero. Ah, eu vou deixar tudo. Então vou ficar solteira também. É, eu posto aqui, Fihoto. Acabou. Tá carinho? Uxi. Tá carinho, gente? Eu não falei pra você postar. Eu tô falando com a moça. Não quer saber. Eu não falei que eu ia postar pra dar enganjamento. Alô? Eu vou postar aqui pro pessoal que tá ligado. E pá, não foi? Vai, Leandro. Bora. Paga essa merda. Vamos lá. Tem gente respondendo, cara. Quem tá deixando de... Não, dá licença. Deixa eu ver. Uxi. Deixa eu ver. Não, mas deixa eu ver. Tá esperando saber quem tá interessado? Ué, cara. Ei, Leandro. Tô te perguntando só. Vai, Leandro, eu tô brincando com você não fala. Que merda é essa? Apaga. Não vou apagar, não. Não, não tô brincando com você. Deixa de gostar aqui no meu cara. Apaga. 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 Apaga ou a gente termina. Por que sim? Ou apaga ou a gente termina. Eu não tô brincando com você. Olha aqui pra mim. Me deixa em paz. Leandro, eu não tô brincando. Apaga essa merda. Eu não vou apagar. Então a gente vai terminar. Você que sabe. Não vai terminar. Tô te avisando. Olha aí, eu vou lá. Eu não tô brincando com você. Tchau, meu irmão. Você é louco. Nossa, mano. Aqui tem tanto de bebê respondendo. Essa é a unha. Pode me enragar isso, né? Essa é a unha. Ô, amor. O que você tem que foi, mano? Apaga. Não. Apaga. Apaga logo. Não tô brincando. Mano. Apaga. É louca. Apaga essa merda. Ou você apaga ou você me leva em casa. Por que é, mano? Me leva em casa, por favor. Vai. Olha, Leandro, eu tô brincando com você. Você não para com essa porra aí? Caraca, velho. Tudo sem clica. Anda, Leandro. Eu não tô brincando com você. Apaga. Tá bom, vai. Vou apagar, velho. Então, apaga. Não, depois já apaga. Não, agora. Depois já apaga. Vai. É porque tem que uma pessoa ali ver. Que pessoa? Você tá ficando louco? Eu não tô brincando com você, velho. É aquela aqui que me falou. Cala a boca, hein, por favor. É, eu só queria... Não, não, não. Eu só queria... Não, não, não. Não, 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 apaga essa merda. Eu só queria... É louca. Eu vou te dar outro. É louca, hein. Responde. É louca, hein. Para. Anda logo. Apaga essa merda, Leandro. É sério. Para de ser deb mental. Apaga. Aí, vê se ela já viu ainda. Eu vou postar aqui. Eu tô solteira também. É. Vai, bora. Não vai apagar, não, Leandro. O que que foi, cara? Para com isso, me desce. Apaga. Depois tu dá ainda já vai ficar... Ai, 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 ai. Anda logo. Apaga isso aí. Eu não tô brincando com você. Anda. Tá bom. Apaga. Vai apagar? Agora. Vai apagar. Anda, Leandro. Eu não tô brincando com você. Agora, apaga isso aí. Vai logo, velho. Eu não tô brincando com você, não. Apaga essa merda. Vai. Vai. Apaga. Gente, tu viu lá? Olha que bichinha na mão na alta. E aí, você acha que vai virar aqui, hein? Ah, não. Dá licença, cara. Para com isso, cara. Pô, você apaga, eu acho que a gente vai te ajudar. Não é problema, cara. Pode terminar, então. Você que escolhe. Você que escolhe. Oxi. Mas é doida. A bicha é louca, né, mano? A bicha é doidona, mano. Tá, essa bicha é bonita aqui. Ó. Mostro, viu aqui, Azul, né? Deixa eu ver o negócio que tu tava falando. Eu tô brincando aqui. Eu tô brincando com você, velho. Apaga essa desgrama logo. Eu não vou apagar, não, cara. Se quiser ir embora, você pode ir. Eu não vou apagar. Então eu vou gravar lá em casa. Tá, olha. Vou montar as coisas aí que eu te levo. Tá, então. Não vou apagar agora, cara. Não vou apagar agora, não. Não vou, cara. Eu não quero apagar agora. E pra que você postou isso aí? Porque eu quis. Para, idiota. Mano, não tô solteiro mesmo. Tô solteiro, tô solteiro. Vai, tô solteiro. Tô solteiro. Tô solteiro. Tô solteiro. Tô solteiro. Como é que eu peguei? O que que foi? Oxi Tá fazendo o que, amor? O que que você tá fazendo, cara? Tô brincando, amor, é um vídeo É um vídeo, é um vídeo É um vídeo, tá aqui no começo É um vídeo É um vídeo, cara Eu já tinha postado aqui já desde o começo É um vídeo só, amor, para Família, deu ruim, passo, você é louco Não, eu vi, é sério, é só um vídeo Eu vou apagar, eu vou apagar, eu vou apagar, amor Eu vou apagar, Pivete Eu vou apagar, essa caixinha é do meu celular Amor, eu tô brincando Não tem ninguém interessado em mim, não, passo Você tá curioso, já tá postando Ué, não posso postar? Tá bom, então eu vou apagar Eu vou apagar, Pivete, parei de arrumar essas coisas Que eu não vou te levar embora Ué, tu vai embora, é? Ué, eu tava brincando Tava brincando só, Pivete É sério Não, amor, não guarda não, é sério Tava só brincando, cara Tava brincando, cara É sério Nossa, amor, tá zoando